Música Foi aprovado em plenário um projeto de lei de autoria do deputado doutor Vicente Carupreso que denomina o Centro de Eventos de Balneário Camboriú como Centro de Eventos Júlio Tedesco. É uma homenagem ao empresário que morreu vítima de covid-19 em fevereiro aos 70 anos de idade e que foi um dos grandes entusiastas do potencial turístico do maior balneário do sul do país. É atribuída a ele a denominação de Barra Sul a um dos cantos da praia. Também foi o empresário que apostou em empreendimentos como o Parque Unipraias, o Barco Pirata e uma das principais marinas do país. Tedesco também mantinha negócios em Caçador, sua terra natal e em outros estados brasileiros. Um grande empresário que traz no seu currículo, em toda a sua passagem, inúmeras contribuições para a área do turismo, a área social, enfim, um nome digno. Vários deputados se somaram a esse esforço para homenagear um grande catarinense. Um exemplo como cidadão, como pai de família, como empresário, empreendedor, que certamente serve de exemplo.